Tenho 16 anos, trabalhando com vassoura, muita variedade de vassoura. Eu preciso mesmo, dificuldade de arrumar emprego, é difícil. A todos os lugares do Rio de Janeiro eu já vendi. Tira uma grana legal para o mês? Dá para tirar um para sustentar a casa. Tem que ir, mano. Como você chama? William. Tare, Tare, é tarde. Esse aqui é o Jonathan. É, falar mais nada, não tem nada para falar, não. E você, tu, o que que dá? Eu quis. Não, ontem eu estava lá em São Conrado. Aí vim para cá hoje. Vende quantas por dia, a média de venda? Média de venda? Ah, umas 15, 20 assim, por dia. Compa por esquema de pagar para tirar a mercadoria ou você paga depois? Eu pago na volta, quando eu voltar lá. O que que eu vender eu pago. Volta de umas 20 assim, é. Tem de Piaçava que é 4 reais. Tem vassoura, essa vassoura aqui. É, nada. Vassoura boa, para dar grande ainda. Outro também é o mesmo preço da Piaçava. Tchau.